Música Fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawking and Blaze E dessa vez voltando aqui com o Nihawk World Ae, cara, primeiramente eu quero agradecer a vocês Eu botei uma meta de 100 likes pro último vídeo de Nihawk World Que foi especial de 1k E se você não viu ainda, por favor veja Tipo, dois vídeos atrás E em 5 dias ele chegou, não chegou a 100k como eu queria Mas chegou a 80 e... 80 likes Não, pera, o que eu tô falando? Eu botei uma meta de 100 likes Ai ele chegou a 80 Então, cara, tipo, mesmo que ele não tenha batido a meta Eu fiquei bastante feliz pela repercussão do vídeo Geralmente eu só tenho vídeos que tem um grande número de likes Quando são feitos em dupla ou com o Soldier, por exemplo Ou enfim E eu fiquei bastante contente com a repercussão desse vídeo Outra coisa, eu tô com o Optifine Porque a minha vida tá bugando, cara A minha vida tá bugando A minha vida inteira Não só o jogo, tá? Se der eu conto pra vocês, ó E aí, de repente, começa a dar umas flicadas assim no mapa É meio bizarro o que tá acontecendo aqui Mas enfim Sem o Optifine Tava tudo uma maravilha Tava tudo lindo Perfeito Maravilhoso Só que não Só que não Porque Tipo Dava pra você ver até na água Os quadradinhos Dos blocos e tal Tipo esse daqui, por exemplo Dá pra você ver Só que dava pra ver em todos Aí lá no final, no horizonte Ficava um bagulho muito escroto, cara Ficava uma coisa muito feia E aqui Nesse chunk aqui Da Da casa e tal Meu, vocês não tem noção O lag que fica Enquanto eu tô gravando Sem gravação Fica a coisa mais bonita do mundo Fica tipo Sem FPS Mas enquanto eu tô gravando Fica 12 E é uma coisa muito bizarra Agora parece que tá 30 Aí vai caindo pra 29 Aí sobe pra 40 Aí é uma coisa meio estranha Meio estranha Eu acho que é o dinossauro O culpado de tudo, né? Dinossauro Faz tempo que eu não te dou comida Deixa eu olhar um bifinho pra você Pronto Aí, ó Viu? Agora você tá me amando Não Ô, que isso, dinossauro Hulk não vai gostar disso, cara Enfim O que eu vou fazer hoje? Eu prometi pra você que eu ia Começar a construção Começar a construção, não Começar o mod do Towncraft E eu dei uma pesquisada nele Não muito a respeito Mas eu dei uma pesquisada Olha uma ovelha Cara, essa ovelha me dá uma... Tem uma cara de dó Mas tem uma cara de dó Que eu não sei Se eu... Se eu... Eu não sei Ela tem uma cara de muito de dó, cara Enfim Essa vaquinha até que tá legal Eu tenho que tirar os animais ainda Eu esqueci de tirar os animais Mas vai esse vídeo com os animais mesmo E... Aqui não tem espaço, né, idiota? Pera aí Deixa eu procurar um baú com espaço Pra organizar minha vida Pronto Esse aqui tem espaço pra caramba Agora organiza-se Aê Ok Tranquilo Primeira coisa que a gente vai precisar fazer No mod do Towncraft Ah, é Desculpem por isso aqui, tá? Desculpem Eu esqueci É... Eu percebi só quando eu tava editando o vídeo Daí... A galera fica reclamando que eu deixei o negócio amarelo Não é pra deixar ele amarelo Enfim O que a gente vai precisar Pra começar o Towncraft Que é um mod de magias A gente vai precisar Primeiramente De um... Um bloco de biblioteca Um bloco de... Livraria Eu acho que é Library... Não, não era library block É... Ah, eu esqueci Ah, tá aqui, ó Bookshelf Bookshelf Pra fazer ele a gente precisa Não é do mod, né Normal A gente precisa de Madeiras E livros E pra fazer um livro A gente precisa de papel E couro De vaca De preferência Como eu tenho algumas vacas aqui, né Vocês já sabem o que vai acontecer com as coitadinhas Eu queria estar zoando Mas não estou Desculpem, vacas Se eu não me engano Pra fazer papel A gente precisa de cana de açúcar E... Opa Pronto Ainda bem que eu deixei aqui, ó Book Bookshelf Aqui Book Aqui Pra fazer o papel A gente precisa de 3 canas de açúcar Que a gente vai fazer 3 papéis Então Com a quantidade de 12 A gente vai fazer Ah... Aproximadamente 4 papéis Aproximadamente não Exatamente, né Halk Isso é muito burro, cara Não, pera Eu fiz as contas erradas Enfim Dá 12 papéis Do mesmo jeito, tá Desculpem pela minha matemática Eu sempre acordo de manhãzinha Pra fazer vídeos Porque senão Não tem como eu fazer Então Nesse horário Eu tô meio dormindo E sim Eu passei do ensino fundamental, tá Eu passei Desculpem Enfim, pera aí Ok A gente precisa agora De 3 coros de vaca Pra fazer 3 livros Que a gente vai precisar A gente tem umas vaquinhas aqui Só que eu não queria matar elas Sem poder procriar Isso aqui Eu me lembrei de fazer No próximo vídeo Um curralzinho Ou alguma coisa Pra gente conseguir Procriar animais Porque sinceramente Se eu matar essas daqui Vai ser difícil pra caramba Trazer outras Então eu tenho que ir atrás De outras Em outro bioma Que é o bioma de neve Que eu tinha achado elas Enfim Eu vou chegar lá Olha lá O bioma de neve Mas não É mais pra frente Isso aqui Enfim Eu vou chegar lá E depois Eu volto Com os coros de vaca Já prontos Fui Caraca galera Eu não me lembrava De ter que vir tão longe Pra achar essa maldita vaca Eu tô quase um quilômetro De casa Mas finalmente Eu achei Algumas vacas Pra gente poder Matar Olha só Essas vaquinhas aqui Brancas Que pena que vocês vão ser mortas Né cara Olha Duas Três Quatro Pronto Acabei com os meus problemas Eu peguei bastante carne de porco Também Olha só Bastante carne de porco Como eu disse E agora a gente Finalmente vai poder fazer Nossos livros O único problema Vai ser voltar pra lá Se bem que a gente tem Um Chutpack Que tá sem bateria Pra carregar Mas tudo bem Vamos até onde der pra ir Olha só Não Eu tô mais Tempo de casa Do que eu pensei Que eu tava 704 metros É da parte Do vir explorar Que faz tipo 15 anos Que eu já explorei E eu esqueci de tirar o O negócio Então tipo Eu tô A mais de um quilômetro De casa Cara Eu mandei pra caramba Pra achar Umas míseras Umas míseras vaquinhas Mas tudo bem Cês merecem isso Na verdade Cês merecem muito mais E é por isso Que eu vou fazer muito mais Porque cês merecem Senão eu não faria Senão eu tô brincando Eu faria assim Ou não Ah não sei Eu tô falando besteira Vai Vamos lá Beleza Voltamos aqui Pra nossa construção Ô filha da mãe Obrigado por passar Com sua moto Praticamente Dentro da minha casa Adorei isso Viu Então pra fazer esse livro A gente vai precisar Botar os papéis Assim Pera aí Papéis assim Aí E Um Dois Três Perfeito Agora o que a gente Precisa A gente precisa De madeira Madeira a gente tem Aqui E aqui Droga Madeira a gente tem Aqui e aqui E agora a gente Divide os livros Assim E faz Um só Bookshelf Não precisa de mais Precisa de só um Você vai precisar De uma varinha mágica Que eu mostrei Como construir Em Uns episódios Atrás Mas se você Não se lembra Você pode Você pode colocar Assim Calma aí Deixa eu pegar Ver se eu tenho Gold Nugget Por acaso Gold Provavelmente Eu não vou ter Gold Nugget Bom Vou Demonstrar com isso Aqui Você vai pegar Um Gold Nugget Colocar um Stick Aqui O Gold Nugget Aqui E um Daqueles Daqueles É Daqueles Minérios Especiais Que vem Contar Um Craft É Esses Daqui Então Você vai precisar De um Gold Nugget E O Resto Tá É Você fazer Uma diagonal Com Gold Nugget Embaixo A varinha E O Minériozinho Lá Pra ficar Bem bonito Cara Outra de Glowstone Que eu tenho Por que Eu fui pegar Mais O Nether Esses dias Meu Deus Tô me matando Olha isso Cara Muita Glowstone Jesus Deixa eu tirar Aqui Antes que a galera Reclame Não Pera Pronto Tirei Aí Ok Agora Eu vou levar Isso aqui Pra minha Casa mesmo Que ela precisa Ser decorada E Enquanto isso Eu vou Deixar Peraí Esse restou Um minutinho Droga Eu vou deixar As coisas carregadas Olha Que que é isso Que que é isso Que isso Peraí Tudo bem Eu Eu coloco Pra carregar De lado Meu Deus Olha isso Cara Olha que bug Muito louco Bom Enfim Deixa eu colocar Aqui pra carregar Galera Eu sinceramente Eu não sei Por que Motivos Está acontecendo Uma Barbaridade Dessas Se vocês Souberem Eu acho que Provavelmente Bug de tanto Bot que eu tenho Aqui Mas E também O mapa Já está Já está Bem Digamos assim Carregado Entre aspas Não está Um galaxy craft Do soldier Mas já está Bem Construído Nem o mapa Do forever Que o mapa Do forever Fala pra caramba Também Mas É Está Com algumas Construçõezinhas Aqui Eu não sei Qual que é a treta Que está dando Agora Enfim Tem esse túnel Aqui que eu Praticamente Nunca uso Eu corto Caminho Pela praia Mesmo E agora Tem mais uma Moto Passando Em frente A casa Obrigado Moto Isso é muito Legal Cara Isso é muito Legal Ok Agora Eu vou Colocar Esse bagulho Aqui E você tem que tocar Com o botão direito Na varinha E pum Ele faz um livro Da magia Que é tipo Mostrando Todas as coisas Que tem no mod Pra você Pesquisar E tal Com o passar do tempo Você vai poder fazer Tipo Umas armaduras Legais Aqui E Umas varinhas Mais fortes Que soltam Poder de fogo Gelo E gelo Não água Eu acho Não sei Direito Bom O que a gente pode Começar fazendo É uma table Uma Arcane table Alguma coisa assim O que a gente vai Precisar fazer É uma Mesa Pra fazer uma mesa A gente É bem simples A gente vem aqui Na workbench Pra quem não conhece Essa aqui é a workbench Dessa textura A gente vai precisar Fazer Os slabs Ah A gente tem slabs Aqui Que maravilha A gente vai botar Dois Dois blocos Normais Assim E Um monte De De slab Em cima A gente vai fazer Uma mesa Uma mesa Que pode ser Feita pra decoração Essa aqui é a mesa Normal A mesa comum Então Se você clicar Com o botão direito Ela vira O marcan table E olha só Você tem uma A sua varinha Ela fica aqui Por algum motivo Eu não sei Muito bem E você pode fazer Outras coisas Com ela Além de Pegar a sua varinha Aqui E tirar ela Da mesa Por exemplo Bom Próxima coisa Que a gente pode fazer No livro Esse daqui A gente já fez A gente pode Pegar E fazer Um caldeirão Mágico Aqui tem Toda a explicação Em inglês Do Pra que que serve Eu Pra ser bem sincero Eu não Dei uma lida Muito A fundo Mas Sei mais ou menos Pra que que serve Cada coisa Depois Eu vou explicar Direitinho Deixa eu ver Agora a gente vai precisar De um caldeirão Pra fazer um caldeirão Caldeirão A gente vai precisar De Ferros Dessa maneira Aqui Ferro A gente vai ter que voltar Lá na Na nossa Querida indústria Pra poder pegar O que é um saco Eu vou precisar Fazer Uma indústria Mais perto De casa Agora Porque Ficar indo e voltando Assim Tá me enchendo As paciências Mas Enfim Beleza galera Com o caldeirão Em mãos A gente coloca ele Aqui E toca ele Com a magia Ele vai Virar um caldeirão Assim Bem Louco É Depois a gente pode Sei lá Tipo Pegar Uma Um baldinho De água E poder colocar Coisas aqui dentro E ele ainda serve Pra você entrar dentro Olha só Calma aí Olha só Eu aqui no meu caldeirão Fazendo uma party Fazendo uma festa No meu caldeirão Ok A workbench Provavelmente Vai ser pra Pra fazer Objetos mágicos E o caldeirão Provavelmente Vai servir Pra Pra fazer poções E esse tipo de coisa Então Basicamente É isso Se eu tiver Errado Vocês me Corrijam Que eu não tive Muito saco Pra ficar lendo Isso também E tem uma galera Que manja Muito nos comentários De todos os Monds que eu mostro Aqui Então É sempre bacana Vocês irem Também me corrigindo Às vezes Screaming tools Screaming tools Serve pra Praticamente Eu acho Que você Escrever Olha só Começou a chover Cadê a chuva Meu Deus Começou a chover E eu não sei Cadê a chuva Não dá pra Meu Deus Olha isso Ah Dá pra ver a chuva Assim Mas é Bem Você tem que chegar Bem perto Senão você não consegue Ver a chuva Que bizarro Enfim Vamos ver O que temos Mais No nosso mod Pra fazer De bacana Eu quero fazer Coisas legais Não quero fazer Coisas chatas Assim Temos Orcband Temos O glass Temos Deixa eu ver Flux Influidior Secupero Essas coisas Aqui E tal Bom O que eu sei É o seguinte Não tem uma ordem Muito certa Pra você Fazer Fazer Como fala E E Graffitando As coisas No mod Então eu vou deixar Pra galera Que sabe Do mod Decidir O que Seria legal Vocês verem Eu fazendo O que seria Bacana O que eu precisaria Fazer Por exemplo Sei lá Vocês querem Me ver Fazendo Por exemplo Sei lá Ah Quero ver Você fazendo Uma Varinha mágica De fogo Halk Sei lá Por exemplo Pra soltar magia De fogo Aí vocês me falam Vocês me falam O que eu faço Tá certo Pra não alongar Muito Esse vídeo O que eu preciso Fazer Também Que eu gostaria De mostrar Pra vocês É Eu iluminando Toda essa parte Aqui Né E É isso Então o que Que eu vou precisar Eu vou precisar Pegar Bastante madeira Bastante madeira Que eu digo É Bastante madeira E fazer Fazer Uns postizinhos Assim O que vai ser Mais fácil Do que Pegar Pegar Ah Esqueci o nome Do negócio Meu Deus Halk Você é muito burro Pegar glowstone Isso Perfeito Então eu vou pegar Madeira aqui E aí quando eu tiver As coisas necessárias Vocês vão ver Um Um speed build Um Uma coisa Uma construção bem rápida De De tudo que eu tô fazendo Meu Deus O que que tá acontecendo Com esse monte Eu juro que eu só queria Pegar madeira Por favor Pare de bugar Que loucura Enfim Se alguém souber Como que eu faço Pra Pelo menos Dar uma amenizada Nisso aqui Eu agradeceria Muito Tipo assim Muito mesmo Sério mesmo Ficaria muito feliz Enfim Vou Fazer as coisas Que eu tenho que fazer Aqui e eu já volto Fui Beleza galera Voltei aqui E cara Nunca Mais Nunca mais Se eu tiver que fazer Algum tipo de iluminação Cara Eu vou fazer Diferente Disso aqui É sério Nunca mais Eu pego E faço Poste Mano Que negócio Chato E eu fui lá E eu errei As medidas E tal Eu ia falar Pra vocês Que eu ia botar Um speed build Desse negócio Mas mano O negócio ficou Tão Chato Eu errei Tantas vezes A medida Dos postes Certinho Essas coisas Que eu Achei melhor Não colocar Uh Falta um negócio Hum Peraí Eu tenho que fazer Deixa eu ver Se tem mais slab Aqui Porque Olha só galera Como ficou Deu um trabalho Pra caramba Pra fazer isso aqui Acho que deu mais trabalho Pra fazer isso aqui Do que fazer o cristo Mano Que negócio Chato Que negócio chato Sério mesmo Me lembre de nunca mais Fazer isso na vida Por favor Se vocês me lembrarem Eu vou agradecer Muito vocês Brincadeira Falta esse aqui Falta esse daqui Ainda Eu vou fazendo aos poucos Porque eu acho que Fica uma coisa Muito bonita Fica uma coisa Muito bacana Deixa eu ver Se tem algum slab Não Mas tem pedra Aqui ainda Dá pra fazer Né Peraí Eu só vou precisar De um Que pena Eu tenho que gastar Tudo isso aqui Ok Bom Organize-se Peraí Falta um negócio Aqui Só Por favor Deixa eu colocar Nossa Falta um monte De negócio Na verdade Bom Fazer o que Né A vida do Hawk Não poderia ser Perfeita Hawk Sempre tem que Se ferrar De alguma maneira Que bom Que eu fiz mais No final das contas Tinha errado O cálculo Aqui Pronto Nossa Faltou Colocar o último Aqui Agora Tá tudo igual Pronto Galera Finalmente Tá tudo igual E finalmente Eu terminei Esse negócio Eu tô tipo Há umas duas horas Eu acho Fazendo isso aqui Foi muito chato E aí Tipo Eu percebi Que eu tinha errado A medida dos posts Tipo Quando eu tava Chegando A Aqui Nesse post aqui Eu percebi Que eu tinha errado Que eu tinha feito Eles estavam ficando Muito grandes Eu falei Ué Não era assim Aí eu fui lá Contei direito E Se eu não me engano São cinco de altura Um Dois Três Quatro Cinco Cinco de altura Puxa um pra cá E um E bota uma Glowstone Eu fiz esse Suportezinho Aqui Para os posts Que eu achei Que ficou Bonitinho Porque Combinou Com o detalhe Aqui Do Porto Então Ficou Uma coisa Bem Bacana Digamos Assim Agora Para Para o episódio De hoje Acho que Era só isso Que eu tinha planejado Acho que Não tinha Muita coisa Se bem Que o episódio De hoje Ficou Bem sem Graça Então O que Eu vou Fazer Para o episódio De hoje Ficar mais Legal Se eu não Me engano Eu tenho Todas as Blaze Paulds Que eu Que eu Precisaria Ter Né Eu gravei Tipo Uma hora De eu fazer Desse negócio Só que eu Não vou Mostrar Para vocês Então O que Eu vou Precisar É ir em Busca De Endermans Em busca De Endermans Para conseguir Mais Enderpearls Para poder Ir para o End Derrotar O Ender Dragon Porque Ficou Uma coisa Muito triste Né Que no No Último Na última Série Que eu fiz Que foi No Hawk World Não tinha O Eu Não derrotei O Ender Dragon Mostrando Para vocês Eu derrotei Ele sozinho Só que Ficou Tão Ruim O vídeo Que eu Resolvi Não postar Então Dessa vez Eu vou Derrotar Ele Da maneira Mais Legal Possível E torcer Para que vocês Gostem Então Vou tirar Do Peaceful Que eu tinha colocado Para os monstros Não Quererem Me destruir Enquanto Eu construí Aquele negócio E Vamos esperar Ficar de noite Fui Beleza galera A noite chegou E aquilo ali É um Grande Slime Azul Que tem As mesmas Propriedades Eu acho Que o slime Normal Ele É praticamente A mesma Coisa Sai daqui Esqueleto Chato Sai daqui Gente Desculpa Olha só Ele dropa Esse negócio De De Slime Azul É a mesma Acho que É a mesma Se não me engano A mesma coisa Que o slime Normal E Olha Um Bebezinho Tentando me matar Você não vai Me matar não Bebezinho Olha só Eu estou conseguindo Bastante Shard of Minion Para fazer Minion Stone Ok Precisamos Do Nosso querido Amigo Enderman Só que Não estamos encontrando Nenhum Que triste A vida Ah E os Zumbis Agora Também Ficaram Um Pouquinho Mais Bonitinhos Eu até Que gostei Do zumbizinho Aranha Também Ficou Mais Bacana Sai daqui Aranha Não Quero Perder Tempo Com você Eu quero Achar Um Slime Por isso Que eu Estou Voando Aqui Que nem Um Retardado Só que Não Acho Slime Porque Eu não Acho Slime Não Tô Louco Um Enderman Caraca Eu só Queria Um Enderman Meu Deus Explodiu Um Creeper Ali Não Foi Só a impressão Caraca Quanto Mob Meu Deus É impressão Minha Ou Tem assim Muito mais Mob do que Eu pensei Que deveria Ter Espero Que não Spawne Nenhum Creeper Pra De casa Se bem Que Tá tudo Iluminado Aqui Eu acredito Que não Vai Spawnar Tem um Zumbi Em cima Da minha Casa Sai Aqui Sai Sai Do meu Gramado Sai Do meu Gramado Sai Do meu Gramado Sai 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 Do meu Gramado Pronto Eu preciso Iluminar Isso aqui Ainda Bom Agora Vamos Agora é a hora Da verdade Vamos ver Se spawnou Algum Mob Por aqui Ó Spawnou Uns 1500 Mobs Nessa Montanha Cara Esse algoritmo De spawnar Mob Tá me Dando Muita Raiva E eu Tenho Que consertar Essa Popó Ainda Que eu Vou Botar Uns Fogueirinhas Assim Na praia Pra iluminar Ela Nos cantinhos Dela Pra ficar Bem bacana E além disso Eu tenho que Recarregar Minha Espada Cara Tem muito Mob Spawnando E tipo Eu não sei Por que Sendo que Tá tudo Iluminado Entrei No lugar Errado Sai Filho Vaza Pronto Obrigado Viu Você é muito Gentil Enquanto Enquanto Isso Vamos Recarregar Minha Espada Que precisa Ser Recarregada E assar Umas Carnes Que Precisam Ser Assadas Consegui Bastante Carne Isso é Bom Isso é Muito Bom Carninha 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 Acho Que tá Bom Chega Senão Vai acabar Com o calor E aí Vem Encher o Saco Ok Espada Recarregada E podemos Partir pra Aventura De novo E aí Dinossauro Calma Cara Fiquei Tranquilo Que Esses Mobs Hum Aqui no Teto Pode se crer Tem um lugar Tem lugar Pra os caras Spawnarem Aqui Não tem Numa tocha Senão Iluminado E aí Skeletão Beleza Morre Bom Galera Quando eu Achar algum Enderman Bacana Que queira Das caras Eu volto Foi Galera Infelizmente Eu não encontrei Nenhum Enderman Então Tá chegando A hora De eu ir Pra faculdade Já Se você Gostou Desse Vídeo Dê um Joinha Adicione Seus Favoritos Compartil Em suas redes Sociais E Desculpa Por não Ter trazido Algo Assim Melhor É Que Fazer A construção Daquele Daquele Vou falar Aqueles Postes Lá Fazer Iluminação Da estradinha Nossa Acabou Me tomando Muito mais Certo Do que Imaginei Que iria Tomar Bom Espero que vocês tenham gostado De verdade Se vocês gostaram Por favor Clique aí No gostei Pra Me incentivar A fazer mais vídeos Porque eu gosto De vocês E deixe um comentário Embaixo O comentário Que eu mais gosto De ver Sério mesmo Eu gosto De ver comentários Porque tipo Não são só números Sabe São pessoas Se manifestando E aí Eu fico bastante Contente Com isso Enfim Um grande abraço Pra todos vocês E até o próximo episódio Do Hawking Gameplays Tchau